Olha gente, agora é o seguinte, eu vou revelar um dos mistérios, vou desvendar um dos mistérios. Uma das pessoas mais importantes para essa nova fase do Belo, os dois que estão aqui, as duas pessoas assim que eu acho que são os mais importantes dessa nova fase do Belo, está aqui o meu produtor Humberto Tavares e o meu compositor também, o meu querido amigo Jefferson Júnior que está aqui. Então para vocês, os meus amigos, mais um mistério revelado, as pessoas que fazem parte da nova história do Belo, né? Eu classifico como nova história porque é um mistério, gente, vocês vão ter que desvendar aí. Então Feliz é uma música, é um MPB, né? Ela não é um pagode, não é um balanço, ela é um estilo que o Belo também canta, embora não seja o principal estilo da carreira dele. É uma música que pouquíssimas pessoas cantariam, né? Como compositor, eu e o Juninho quando fizemos essa música, a gente pensou especificamente no Belo porque existem poucos cantores que você tem acesso que você consegue mandar uma música como essa, falando como um autor. Mesmo que eu não estivesse na produção do disco junto com o Belo, eu mandaria essa música para ele porque eu sei do gosto dele e eu sei da capacidade que ele tem. Não é todo artista que consegue cantar a música como Feliz e não é todo artista que tem a coragem de cantar a música como Feliz. Porque a proposta da música no disco não é uma proposta comercial. A gente não espera dessa música que ela vá para a rádio, que ela... Tanto que a gente não faz nem a volta dela. Ela é uma passada só. Ela começa o refrão, ela vem no ar e é refrão e fechou. Ela não volta no ar como tradicionalmente acontece com as músicas. Ela tem dois minutos e pouco. E ela serviu como um interlúdio. E eu queria realmente que ela fechasse o disco, que ela fechasse a 16ª faixa como a gente tinha combinado. Ela seria uma faixa escondida, seria mais um mistério do disco, né? Ela seria uma faixa escondida. Mas quando o Belo trouxe a ideia de abrir o disco com Feliz, foi meio que essa coisa de um portal mesmo. Acho que foi muito feliz essa decisão. Porque quando você escuta a música Feliz, você entra na energia do disco. Você passa a entrar na energia do disco para você a partir daí chegar em tatuagem, que é a faixa 2, que é uma música de rádio. Aí sim entra o comércio. Mas o Feliz te traz esse astral, te traz a aura que o disco tem. E você começa a entrar nessa energia. Então acho que como ponto de partida foi muito feliz a decisão do Belo. Quando chegou na voz do Jefferson, eu falei que essa música só pode ser piano e cordas. Isso, essa particularidade, é uma coisa que eu sempre lutei para gravar assim, né? Ter cordas, a Vera. Então nesse disco nós conseguimos fazer com essa música Feliz, essa música tem uma formação de corda, que é uma formação... 16, 4, 4, 2. São 16 violinos, 4 cellos, 4 violas e 2 contrabaixo. Arranjo do excelentíssimo senhor Jota Moraes. Jota Moraes. O nosso... O brasileiro vivo. O nosso brasileiro vivo. O nosso Glauco sendo espala. Enfim, é um time fabuloso, que a gente teve até dúvida se caberia no aquário do estúdio para gravar essa galera toda. Mas é uma das músicas mais simples do disco e que tem mais músicos. Porque só de formação de cordas, nós temos 26 músicos, né? Olha aí, mais um mistério, tá vendo? Mais um monte de gente. A música mais simples é a que tem mais músicas tocando. É um mistério revelado. E o Jota, nada mais. Ele é um cara que trabalhou com o Gonzaguinha, fez arranjos com o Gonzaguinha, fez os discos do Gonzaguinha, né? E é um mistério. Então, é inexplicável. A única transpiração, galera, pra fazer as músicas pro Belo é gravar a guia. Esse canário canta alto. Mas é que sabe que a gente, ele que faz todas as guias do meu disco e tal. Isso não é questão de preguiça, não. É porque eu gosto de ouvir ele bastante. As nuances dele é muito gostosa, assim, o Jeff. É como eu falei antes, né? Ele, além de ser um compositor, assim, maravilhoso, ele também é um cantor maravilhoso, que ouve muita coisa, assim, sabe muita, muita, muita música mesmo. Absorve muita música e me dá também muita dica e me passa também bastante experiência. Isso é verdade, Jeff. Mas é interessante porque eu entrei pra trabalhar com música, fazem... não faz tanto tempo, assim, fazem cinco anos. E nesses cinco anos, a primeira música minha que tocou no rádio chama Reinventar. E mudou a minha vida de uma hora pra outra. As pessoas me olhavam diferente. Diz que já é tarde e não tem mais jeito. E aí eu comecei a gravar as guias pra... Vamos gravar as músicas pro Belo? Começou. Só que comecei a sentir que... Quando ele não recebia a música no tom dele, ele não se sente tão confortável. Então tem que cantar no tom dele. Então o canário é pesado. A gente acompanha as músicas pro Belo no tom que sabe que ele gosta. Então a gente já manda as músicas no tom dele. Não precisa mexer em tom. Só que a gente já meio que já sabe a região, é mandando no tom dele. É meio que faz música, meio alfaiataria também. É a roupa certinha pro corpo. Cara, certinha pro corpo. É muito bom, cara, você trabalhar com pessoas que conhecem a sua história. Que conhecem um pouco da sua essência. Porque quando eles direcionam a música, realmente, eles fazem a música... Essa coisa que ele falou da alfaiataria, cabe muito bem. O cara faz o terno certinho, né, cara? Moldado pra você vestir, né? Você vai lá e só coloca... Eu tento, através da minha voz, passar todo esse sentimento. Passar uma história. É muito difícil você passar uma história cantando, né? As pessoas ouvirem e se identificar com isso. Mas os compositores, quando escrevem, né, Jair? Você tem uma história pra contar. Essa música é interessante porque, desde um bom tempo, a gente tem a liberdade com o Belo de poder escrever tudo aquilo que a gente tem em vontade. Eu me lembro de algumas frases homéricas, frases maravilhosas que eu pude escrever, pro Belo, em dizer, mas quem sabe em Marrakech a vida nos esquece pra eu te contemplar, ou... Atrás de um ditador existe um grande amor, eu sempre fui apaixonado por você. É o tipo de coisa que você não pode escrever pra muita gente. Então, tatuagem reflete uma pessoa que vê o cotidiano, o que a gente passa hoje em dia, tanto desamor no mundo, tantas pessoas que não se amam tanto, e o cara se sente, a pessoa se sente numa vontade tão grande de amar aquela pessoa que ela cria um mundo só pra eles. Por isso eu inventei um amor só pra nós, sem limite, sem medo, sem pudor, sem segredo, sem mentira, tratando com lealdade, com honestidade, eu acho que isso falta um pouco e com o Belo a gente pode entrar na essência do amor mesmo. Pode compor a essência do amor e ele cantar com todo o primor que ele sempre fez pra gente. Com propriedade. Eu acho que nós três, juntos, eu acho que nós somos capazes de fazer as pessoas se amarem mais. E eu vejo isso no meu show, eu vejo as pessoas se beijando e se reencontrando, tantas coisas que eu vivo no meu dia a dia, que eu tô na estrada, e às vezes as pessoas falam eu queria pedir a minha mulher em casamento, isso é muito bonito, isso é difícil hoje em dia. Eu tenho tantos amigos, isso é tão bonito falar, que às vezes me encontram e falam eu fiz meu filho ouvindo você. Acredita nisso? É verdade, mas às vezes o cara dá risada, mas eu tava ouvindo o Belo, é porque eu sou um cantor romântico, eu sou o cantor que fala das coisas do amor. Então acho que nós conseguimos assim, juntos. A gente vê nas redes sociais muitos casais, um marcando o outro com as letras do Belo. Isso é muito comum. O cara, o namorado, manda pra namorada uma letra do Belo e a declaração de amor, tudo que ele quer dizer pra ela é o que o Belo tá cantando na música. em várias músicas, não necessariamente desse álbum. Quando o seu olhar cruzou o meu caminho e decidi não mais viver tão sozinho. A letra do de amor no seu olhar. Ele postou uma marquezina e foi uma loucura na época. Já tava no Barcelona, já foi um post mundial, uma letra do Belo dele pra namorada dele. Legal. É o amor, é o amor, gente. Isso é o amor que nós somos capazes de fazer. Então, essa música Voyeur, ela é muito, ela tem uma coisa assim, diferente, porque essa música ela veio da rua, né? Essa música ela já existia, eles já cantavam nos pagodes aí da vida pelo Brasil inteiro. E é uma música que é do Ramon, do Dinei e do Thier, que são compositores assim também dessa nova geração, dessa nova safra, que compõe muito bem a coisa do Sam e do Pagode. E quando eu vi essa música, eu achei que tinha muito a ver comigo. Eu falei, ah, essa música parece muito com a coisa do Sueto que eu cantava lá atrás. Mostrei pro produtor, pro Betinho, Betinho na hora. Né, Betinho? Foi. A gente pensou na hora, a gente pensou no Boris que fez o arranjo. O Boris, o Borão. Que veio, arrebentou no arranjo, fez o arranjo de base e arranjo de metais também, arranjo de metais belíssimo que foi o Boris que fez. O compositor, quando ouviu, aí ele ouviu, eu acho que mais ou menos que ele ouviu na minha voz, não sei se ele gostou tanto da minha voz, eu tô cantando a música de brincadeira. Mas eu acho que quando ele ouviu o arranjo do Boris, ele falou, ele agradeceu muito, falou, é muito importante, né, ter uma música também gravada pelo Belo, é muito importante que ele também faz parte da minha história, vem curtindo o meu trabalho já há algum tempo, desde a época do Sueto. Então, quando eu falo desses compositores da nova geração, como o Tio, o Ramon, o Dinei, essa galera, eles acompanham o Belo, né, desde lá de trás, desde a época do Sueto até os dias de hoje. E eu sinto que, nós precisamos também lançar novos talentos, lançar essa galera para o Brasil inteiro, para que conheçam também esses novos compositores, conheçam esses novos artistas também. É até muito engraçado, né, cara? Eu não sou um cara também, eu não sou tão antigo assim, mas também não sou tão jovem, né, mas eu tenho uma particularidade, todo mundo me chama de pai, nosso sentimento, imagina a samba, tal, o Mumuzinho, essa rapaziada da nova geração, né, tem essa coisa muito com o Belo, eles estão me curtindo, eu venho de, eu estou 25 anos na cidade, né, eu me sinto também um paizão, né, eu me sinto como, posso ser espelho dessa galera, essa galera que está fazendo uma música muito boa, isso é muito bom para o nosso movimento, eu sempre fui um cara que lutei pela bandeira do samba e do pagode, eu nunca, não tem essa coisa de, ah, o Belo tem que estar muito bem, não, eu sempre nos meus shows eu agradeço as pessoas que ligam nas rádios, que pedem, os artistas que elas gostam, que sejam no movimento, nosso movimento é muito importante a gente estar unido e que venham os novos talentos também para que a gente possa, através disso, expandir a nossa bandeira do samba e do pagode, isso é importante, eu saí do soeto, né, e estou até hoje aqui 25 anos fazendo o Sincera, tem os novos talentos que estão aí, que gostam do Belo, eu também tenho uma afinidade muito grande com essa rapaziada, isso é o mais importante.